Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Monsa Horta e hoje eu vou ensinar você a usar a casca de ovo para estar fazendo um fertilizante potente aí para estar colocando nas roseiras, isso mesmo. Além de fertilizante, ele ajuda na acidez do solo, ele reduz a acidez do solo, deixa sua planta mais bonita porque ele estimula o crescimento dela e além de tudo ajuda na drenagem porque ele age como um pó, então esse pozinho é como se fosse uma areia aqui ajudando a terra a não compactar, a terra fica assim bem soltinha. Então vamos lá, você vai precisar de cascas de ovos, lembrando que a casca tem que ser bem sequinha e limpinha, você pode colocá-la no sol para secar durante um, dois dias, coloca na sacolinha e aí você vai quebrar tudo isso, dessa maneira aqui, vai amassar e aí vai gerar um pó aqui e a gente vai continuar. Bom, já terminei aqui de amassar a nossa casquinha de ovo, agora tem muita gente que já pega e aplica desse modo aqui na terra e pode ver aqui na água que não acontece nada, você pode ver depois de meses, se você aplicar desse modo você vai ver a casquinha do mesmo jeito, porque ela não se decompõe e não libera aí o cálcio. Então você tem que fazer o seguinte, passar isso aqui no liquidificador ou no processador, até que vire pó mesmo, aquele pozinho bem ralinho. Então eu vou passar agora no liquidificador e vocês vão ver a diferença. Bom, tá aqui ó, acabei de processar toda a nossa casca de ovo e aí a gente vai fazer a aplicação. Só dessa maneira aqui a sua planta consegue absorver esses nutrientes, tá? Então, como que você vai aplicar na sua roseira? Você vai fazer uma cova aqui dos lados, ó. Eu nunca aplico próximo da raiz porque pode ser que faça mal diretamente para a planta, tá? Então sempre fazer adubação na lateral do vaso. Então, vamos lá. Bom, já preparei a covinha aqui, então eu vou aplicar da seguinte maneira. Colocando assim. Isso daqui não tem problema, pessoal, se passar um pouquinho da dosagem, porque ele é orgânico. Se fosse um NPK, um adubo muito forte, você tem que dosar ele, tá? Então, como esse aqui é orgânico, não tem tanto problema. E aí, em seguida, você vem aqui já cobrindo a terra. Nossa, o cheirinho é bem legal. Fica um cheirinho bem da hora. Então, pessoal, tá aqui pronta a adubação. Foi feita. Olha aqui quantas rosas. Lembrando que eu tô usando sulfato de cobre aqui, tá bom? Nas folhas pra poder tirar fungos. E seguindo todos esses passos, você vai ver a diferença aí, ó. Olha só que botão lindo, amarelo. Tá cheio de botões, olha. Sempre que sua roseira sair a flor aqui e ela secar, sempre vem com a tesourinha aqui, ó. E corta novamente a flor seca, que é pra estimular a nova floração. Daqui uns dias eu vou mostrar o resultado dessa adubação. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.